do Mike, ela chega no Diego Souza, boa jogada com o René, avança, René tem espaço, carrega, tocou, pro Joelinton, a chuta é boa! Gol do esporte! Joelinton faz a festa do torcedor rubro-negro aqui na Arena Pernambuco! Vibra muito Joelinton, levanta a galera rubro-negra na Arena, René, um passe na medida pro Joelinton, chute cruzado, pra vencer o goleiro Denis, e abrir o placar aqui na Arena, início de jogo, o esporte começa com tudo pra cima do São Paulo, um pro esporte, zero São Paulo Marquinhos! Na sua principal característica, Rodrigo, contra-ataque, contra-ataque fortíssimo que o esporte tem, começando com o Diego Souza, passando pro René, que é uma arrancada belíssima do René, deixando o Joelinton na cara do...